Não pode faltar no churrasco uma linguiça, muito boa, perdigão na brasa, com aquele pão com vinagrete, eu vou imaginando já. Olha o pacote com 5kg. Galera, a melhor linguiça do mercado, R$ 80 o pacote, sai R$ 16 o quilo nessa promoção. Aqui na 3A Mercado, aproveita gente, o rei das misturas, também tem filé de tilápia. Filé de tilápia é empanado, R$ 13,90, por aí você paga R$ 25,00. É muito barato. E pra fechar, olha só o filé em pedaços de salmão. R$ 29,90, pacote de meio quilo. Gente, e pra fechar, o famoso kit, esse kit arrebentou a semana e ele continua. Galera, esse é o líder de vendas, uma picanha, uma coxinha da asa, uma linguiça de pernil, um pão de alho por R$ 100. Gente, R$ 100, os quatro, quatro produtos por R$ 100, é o famoso kit churrasco, você pode vir aqui fácil, fácil. Avenida Doutor Gassam Vidigal, Portão 2, em frente à Caixa Econômica, nossas redes sociais, 3A Mercado Underline. Aproveita, já segue eles aí, o rei das misturas, aguardando você pra fazer aquele churrasco, pro dia a dia, o famoso kit churrasco. É só aqui. É só aqui.